Rapaz, a sanfona é meu pulmão, eu respiro com ela aqui, é minha língua, porque ela fala por mim, entendeu? Inclusive ela é minha língua poliglota, porque eu tenho viajado por aí em vários lugares que eu não consigo me comunicar e eu boto a sanfona no peito e saio conversando com os outros músicos, entendeu? Então, ela é minha companheira, mais do que tudo, a minha alegria é a minha carametade. A sanfona para o nordestino, acredito que é uma joia rara, porque os nordestinos quando vêm a sanfona tocar, eles vão lá. Você não vê a multidão aqui, da festa aqui, com nós tocando aqui, todo mundo, a multidão de 10, 20 mil pessoas. Então, eu acredito que o nordestino, ela simboliza o quê? Uma raiz daqui do nosso nordeste. Eu digo assim, que a música, principalmente a sanfona, ela desperta na gente. Às vezes você está com raiva, mas quando você ouça uma música, uma sanfona tocar bem direitinho lá, você já disparece muita coisa, já muda o seu pensamento. Eu acho que o nordestino, para ele, é importante, a sanfona também. A sanfona, acima de tudo, significa alegria. Onde tem uma sanfona, onde tem um fólio de oito baixo, uma concertina, uma pirrita, uma harmônica, como chamam, uma sanfona, acordeon, que não tem diferença nenhuma. Muita gente tem essa história de dizer que, ah, mas o que é acordeon e o que é sanfona? O pessoal mais leigo acha que tem alguma diferença. Não, o instrumento é o mesmo. Isso aqui pode ser chamado de acordeon ou sanfona. Acordeon é o nome chique do instrumento, né? E sanfona é o nome brega. Então, quem toca o partitura, os grandes maestros que tocam em concertos e tudo, gostam de ser chamados de acordeonistas. Mas nós, eu e muitos outros aí, o Gonzaga, a gente gosta de ser chamado de sanfoneiro, porque é um nome, eu acho que é um nome que aproxima mais o instrumentista do povo. Então, eu gosto mais de ser chamado de sanfoneiro, sanfone, acordeon, é tudo a mesma coisa. A sanfona para o nordestino, ela representa várias coisas, muitas coisas. Ela representa o elo de ligação entre ele e o povo. Ela representa exatamente o que o nordestino quer falar através das coisas do seu Luiz Gonzaga. Ela representa a alegria na hora que o nordestino está precisando de uma energia positiva, a sanfona está aí para dar. Ela também é melancólica, ela também faz muitos nordestinos chorarem através, por exemplo, de uma triste partida. Então, ela é isso tudo. Porque as duas Luiz Gonzaga a gente toca, cada vez que toca uma lembra da outra, né? Vem, amor. Vem cantar, pois meus olhos ficam querem em chão, deixa mágoa para depois... Onde tem sanfona, a gente esquece a tristeza, principalmente o povo nordestino que é muito maltratado, muito massacrado, muito pisado na nossa realidade, né? E a falta de água, a falta de ajuda dos políticos, falta de tudo. Eu acho que os problemas sociais, a gente consegue... Até problemas de saúde também, o nordestino consegue reverter essa situação através da alegria. E quem traz alegria de verdade, em primeiro lugar para o nordestino, é a sanfona. Onde tem sanfona, zabumba e triângulo, tem alegria. E em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando um tanto e um assim, traz alegria a todo morador.